Um sol, eu sou, para o seu mar, ó meu amor Viver a vida apaixonadamente Deus há de abençoar amantes como nós, em lua de mel Viver a vida sem medo de arriscar Abri o olho, Helena Papai nunca foi santo Viver uma vida de aventuras Eu gosto de deixar o vento me levar Em setembro, estreia a nova novela da Globo, de Manuel Carlos Viver a vida Viver a vida intensamente Fico apaixonada Viver a vida sonhando E é como se a gente estivesse fora do mundo Como se a gente pudesse ser quem a gente quisesse ser Viver a vida com paixão Nossa vida vai ser uma eterna lua de mel Como era isso que você queria? Se separar? Se divorciar? Você acha que é um casamento que durou quase 30 anos? Quando acaba? Não é nada Em setembro, estreia a nova novela da Globo, de Manuel Carlos Viver a vida Helena vive a vida com paixão Gosto de mudanças na vida De dar umas viradas, de repente Ela nasceu e foi criada no paraíso de Búzios, no Rio de Janeiro Mas conquistou o mundo como modelo Quem é que não sabe que você se chama Helena e que é uma modelo famosa? Está na capa das revistas E agora que descobriu uma nova paixão Ela está vivendo um momento muito especial Minha vida está dando uma virada A nova paixão é assim mesmo Vira a vida da gente, cabeça para baixo Tenho que agradecer a Deus Por ter encontrado o homem da minha vida E estar com ele em Paris Dia 15, estreia a nova novela da Globo, de Manuel Carlos Viver a vida Marcos vive a vida intensamente Nós estamos assim em estado de choque Choque de paixão Um homem sedutor Que acabou de sair de um casamento de quase 30 anos com Tereza Papai não foi legal com você Você aguentou o que pôde Mas agora acabou Vocês dois vão ser felizes Cada um da sua maneira Ele sempre foi muito ligado às três filhas Às vezes eu entendo a raiva da Luciana Sua separação é recente Ela deve sofrer ainda Você fala mais dela que das outras filhas A gente sempre acaba gostando daquela que dá mais trabalho E agora está começando a viver um novo amor Sua família está toda aí Eu sei que não vão gostar de mim Helena, eu não tenho que esconder nada Sou um homem livre Mãe, quero você ao meu lado Acerto Dia 15, estreia a nova novela da Globo De Manuel Carlos Viver a vida Para Tereza foi muito difícil acabar com o seu casamento de quase 30 anos com Marcos Você acha que eu perdi? Não, eu acho que não mãe Mas eu acho que você ainda não se conformou com a situação E ela também não aceita o fato de seu ex-marido estar reconstruindo a vida ao lado de um novo amor Em menos de um mês fisgou o papai e não foi de brincadeira não Vai ter casamento Vai ser melhor para todo mundo que a gente se dê bem Que pelo menos finja que se dá bem Eu não sou mulher de fingir Eu digo o que eu sinto e o que eu penso Eu posso te garantir Você não vai ser feliz Dia 15, estreia a nova novela da Globo De Manuel Carlos Viver a vida Tereza e Marcos foram casados durante muitos anos E essa união, que nem sempre foi de harmonia, chegou ao fim Chorei, sofri, tentei esquecer Mas tem uma hora, caramba Eu tenho sangue nas veias Chegou uma hora, não deu mais De tudo o que eles viveram Só restou o amor forte e verdadeiro pelas três filhas Luciana, Isabel e Mia Uma menina carinhosa e delicada que foi adotada ainda criança Um dia você caiu da escada Você gritou Mãe Sou diferente do mãe das minhas filhas verdadeiras Sou mais sincera Dia 15, estreia a nova novela da Globo De Manuel Carlos Viver a vida Os gêmeos Jorge e Miguel Tem personalidades bem diferentes Jorge, que você leva tudo tão a sério Tem que relaxar Vê se é meu irmão O que que tem meu irmão? Parece mais feliz do que você Jorge é todo certinho Já Miguel parece que leva tudo na brincadeira Você não tá vendo que eu tô nua? Vai pra lá, Miguel! Meu Deus, é claro que eu tô vendo Olha, linda! E ele não perde uma chance De infernizar o namoro do irmão Não tô te entendendo, Miguel Qual é a sua? Você tá interessado nela, por acaso? Dia 15, estreia a nova novela da Globo De Manuel Carlos Viver a vida Bruno gosta de curtir uma vida de aventuras Eu não moro, eu vivo por aí Felipe está sempre correndo atrás de emoção Achei ele Quem? Meu amigo, Felipe Lá em cima Dois amigos que se sentem em casa viajando pelo mundo Digamos que eu seja um pouco alérgico a ambientes fechados De Manuel Carlos Nesta terça, estreia a nova novela da Globo Viver a vida Malu é uma jornalista conceituada Uma mulher muito charmosa que faz o maior sucesso A hora que você falou da alta do dólar A carinha que você fez, nossa, foi um charme Fiquei todo arrepiado, sabia? Ela tem um grande fã Só que Gustavo é casado E mesmo assim não larga do seu pé O que você tá fazendo aqui, Gustavo? Ai, que besteira Nós somos primos, Malu Nós somos primos, coisa nenhuma Eu sou prima da sua mulher, da Betina Daqui a pouco nem dela você mais Porque ela vai me relegar Você acha que eu tenho cara de idiota? Dia 15, estreia a nova novela da Globo De Manuel Carlos Viver a vida Um brinde a você A nós dois Helena se apaixonou por um homem muito sedutor Ao lado de uma mulher como você Perder tempo é um pecado Mas ela também está vivendo um drama Sua irmã Sandra se envolveu com um cara barra pesada Metida com um drogado, um vagabundo Grávida de não sei quem Eu não sei como é que eu vou fazer Marcos também está encarando muitos desafios na sua família Não posso aceitar essa humilhação Mas que humilhação, mãe? Vocês se separaram, mas se dão bem Nos dávamos bem Tereza, sua ex-mulher, não se conforma com esse novo casamento Você se acha proprietária do Marcos porque ele ficou casado com você por 30 anos? Não, é que mais direitos do que você eu tenho Ela conta com o apoio de sua filha mais velha Que não consegue aceitar que seu pai esteja apaixonado por sua rival nas passarelas Eu não quero que ele se envolva com uma concorrente, sabe? Uma inimiga minha Luciana, uma gata muito mimada Tem uma relação tumultuada com Jorge E ele tem um irmão gêmeo, Miguel Que está sempre infernizando esse namoro Se você não consegue perceber nem mesmo pelo cheiro quem é o seu namorado Eu acho que você está precisando de um outro namorado Mentira, sem vergonha Já deve ter percebido que a noivinha balança quando está do meu lado, né? Ah, 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 não De Manuel Carlos Nesta terça, estreia a nova novela da Globo Viver a vida